Pra me cascar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô precisando O problema não é você Tenho receios de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer te usar Ah, 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 ah Tchau!